Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Já quero pedir que você deixe o like logo no comecinho do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Hoje eu vim trazer para vocês a decoração desse lindo bolo no tema Nossa Senhora das Graças. Já passei uma camada de chantilly no bolo, apliquei o papel arroz e agora vou vir com o bico 402 da Wilton fazendo babadinha em toda a lateral do bolo. Música Agora na parte de cima do bolo eu tingi o chantilly com o corante azul, na cor azul e vou fazer um trabalho com o bico 1M da Wilton, é um trabalho que se chama torcidinho que ele é um ezinho para dentro, um ezinho para fora. Música Já quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que acompanham o meu canal que deixam o like, compartilham os meus vídeos e que comentam nos meus vídeos também que é muito importante. O Youtube entende que vocês gostam do meu conteúdo e ele acaba indicando o meu canal para muito mais pessoas. Música 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 Vou colocar aqui algumas pérolas comestíveis, né? para decoração, as pérolas na cor azul e também ali nas pitanguinhas eu vou colocar algumas pérolas na cor branca para dar um destaque assim como se fosse as contas do rosário Para finalizar a nossa decoração, o rodapé eu vou fazer pequenas conchas com o bico 30 da Mago Confesso para vocês que eu me apaixonei por esse bolo e já quero pedir para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acharam dessa decoração E esse é o resultado final do bolo Eu espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários o que vocês acharam desse bolinho, dessa decoração Se vocês gostaram Deixe o like Espero vocês no próximo vídeo Muito obrigada por assistir até o final Tchau 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 Tchau